e desfrutar de boa música. Esta iniciativa Verão na Cidade de Jardim também traz um novo fôlego aos artistas. Sim, claro, isso parabéns aos organizadores, ao município de Viseu. É sempre bom saber que nesta fase há algumas dificuldades, também devido à pandemia. E nós estamos cá, e estamos cá para lutar, e estamos cá para dar ação às pessoas e para animar, fazer com que as pessoas também entrem numa fase de reflexão, que é importante, e a música ajuda nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto